A mancha no tapete parecia mingau, mas não era mingau, que que era pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau Era suco de cacete, era suco de pau Era suco de cacete, era suco de pau A mancha A mancha no tapete parecia mingau A mancha no tapete parecia mingau Mas não era mingau Que que era pessoal? Era suco de cacete, era suco de pau 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 Beija 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 É suco de pau É suco de pau